Minha propriedade tá pré-protegida, velho. Minha propriedade. Por isso que eu falei, se a gente tivesse a flor de duas cabecinhas, dava muito... Nossa, a pimenta aqui era o ideal, ó. Vou botar, vou botar. Vai, copinha. Olha a pimenta. Vai, jaleco. Vai, jaleco. Nossa. 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 Ô, Pock, o que que tem dentro desse baú? Fala agora pra mim, velho. Ou no final do vídeo você conta pra gente. Não, no final do vídeo eu conto o que que tem dentro desse baú. Se a galera deixar, eu gostei do vídeo. O baú secreto do mano, Pock. Se a gente abre esse baú, Pock. Tá. Então é o seguinte, galera. Tamo aqui mais uma vez pra mais um vídeo. Obrigado por você, que você é incrível. É tão bom ter aqui você no meu canal. Tá, ó. A gente vai. O que é isso? O cara tá girando. O cara tá doido. O cara tá doido. Tô doido. Três reais. Três reais, ó. Hoje nós estamos, Pock. Você tá preparado, homem? Você tá preparado? Fala que sim. Fala que sim. Fala que sim. Então nós vamos jogar aqui, ó. Mais um Planets vs Homem. Dessa vez fazendo da maneira correta. Pegamos o girassol. Vocês me escanharam. Pegamos ele. Pegamos o Pierce Kicker aqui, ó. Vamos para a guerra. Por favor. Ele tá bem louco. Ele tá bem louco. Ó, planta carnívora padrão, né, Pock. A planta carnívora tem que ser padrãozaço. Padrão Jack e FIFA. Quero café! Ó, temos aqui também o modo 2 do bicho lá. O pai dele. Ô, vamos dar bala. Ele tá doido. Calma, amigo. Isso é uma ervilha? É só pra saber? Iagão, eu não sei. Olha, o fogão. Pera, a gente descobriu o que o fogo faz? Descobrimos, Iagão. Eu descobri. E eu vou pegar a batatinha. Eu sou a batatinha. Batatinha quando nasce. Esparramos. Então a batatinha vai também E a gente tem direito de escolher mais um, Pocão Ó, dos direitos que nós temos aqui Nós podemos chamar o dragãozão de fogo, velho E treinar o dragão Ou nós podemos pegar um de gelo, velho Eu acho que o dragãozão Já pegou a batatinha A batatinha é bom que ela breca o pessoal Ela brecou, já vai brecar, Pocão Galera, eu tirei só de dor a cabeça Sabe o que é bom desse daqui, ó? Esse daqui, se você colocar ele, ele cria uma linha de fogo E leva geral? Leva geral Então vou colocar o pimentão, velho É verdade, a gente nunca testou o pimenta, né, mano? Vai o pimentão, ó Galera, num próximo vídeo, se vocês quiserem A gente testa o dragãozão ali E faz o como treinar o seu dragão Ai, meu Deus Começa, mano Começou Então, ó Iagão e Pocão Eu fico responsável pelas finanças aqui, ó A gente recolhe o dinheiro Ó, já pega aí Pode deixar aqui, ó Eu já vou fazer aqui, ó, Pocão A tática do mano Poc Que é o seguinte, galera Vamos colocar o girassol aqui E explica por que a gente tá colocando o girassol Na segunda layer, Pocão Por quê, galera? Porque o que acontece? Se a gente colocar o que atira aqui O girassol, ele vai brecar o zumbi E esse vai continuar atirando Brecar? É, porque se tivesse ao contrário O cara ia comer o que atira Então, coitado do girassol Mano, então, ó É breca, mas não tá fota Nós vamos explicar na teoria o que é breca Nós breca, mas não cai, né, velho Que é o seguinte, ó É, nós breca, mas não tá fota O girassol, ele meio que vira um escudinho Ali, pra enquanto isso O outro cara fica dando um tiro, ó Tá dando bala, tá dando bala Não, e detalhe O girassol dá money Money, 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 money Aqui, velho Por quê, velho? Porque, ó Já tá vindo ali, ó O do baldão, velho O do baldeco O que é shopping? O que é shopping? A planta carnívora É a planta carnívora Eu pensei que você ia colocar o foguinho Não, ó Agora a planta carnívora Tudo aqui que atira aqui Que atira Aqui, aqui Calma, pô Aqui é muita informação por metro quadrado Do lugar, velho Calma Ai, meu Deus As plantas Para que você é reforçada Já coloquei Olha aqui, pô Coloquei o modo 2, velho Que tá brabo, ó Se tiver o foguinho, pode pôr Mano, ele tá brabo Ih, não 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 O girassol vai morrer É o girassol Nossa Eu tenho aqui, ó Tetei, eu tenho aqui, ó Tetei, ó Pega aqui, pega aqui Não funcionou direito essa planta carnívora não, hein Ó, vai pôr direito, viu Pôr direito Não, 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 não Não Eu achei que vai morrer Vamos perder mais um girassol Pôr aqui Ih, precisamos do batatão O batatão, gente Batatão Batatão Põe o batatão rápido Ai, meu Deus Batatão E agora, ó Modo Ó Modo Tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatata Eu vou falar pra vocês Tamo ficando ricas, hein, galera Tamo ficando ricas Iagão 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 Ainda não, velho Não vamos contar a vitória antes da hora, velho Túlio, eu preciso colocar o de fogo Eu pego o dinheiro aqui embaixo Pra ficar tranquilo Tá, tá bom, porcão O de fogo, o de fogo Dinheiro a gente tem de sobra É, o É o A foginho lá Vou põe aqui Vou pôr aí Pá Agora, ó Ó, de fogo, de fogo, de fogo Tá pegando Detalhe, ô, TT Estão vindo aqui, a gente não tá fazendo nada nessa linha aqui, ó Nossa, qual que tá vindo, Iagão? Essa aqui, ó, que velho E você não falou nada? Eu tô falando agora Aliás, você tá cuidando da estratégia, não, Iagão? Eu tô, tô cuidando, tô avisando, vai O girassol tem que dar conta, vai, girassol luta pela vida Ah, não, eu vou morrer Calma, girassol, calma, não Agora, mano, vou, ixi Ih, acho que esse aqui vai morrer também Tem girassol? Copa mais girassol lá, copa mais girassol Não, Iagão, ó, a gente, é, tá precisando de girassol mesmo Ó, eu tenho um repitter aqui, ó Posso pôr um repitter aqui, ó Pode pôr, pode pôr, Iagão Repitter Coloquei outro girassol e, Pocão, pior que essa planta carnívora Tem um porém, eu achei que ela comia antes do girassol Mas não come não, hein, mano Não come, ela só protege, só Então, eu vou botar esse girassol por aqui, por enquanto Aqui, ó, vou pôr ele aqui, só pra ele ficar produzindo dinheiro pra gente Vai pegando, Iagão, vai pegando Ó, essa linha aqui tá boa, mano Nossa, aqui, olha, tiro tá bravo Tiro tá bravo aqui, mano, é verdade Nossa, mas também tem dois ali Túlio, coloca agora um tronquinho na frente de cada um Ó, vou colocar aqui, ó De fogo, galera Esse aqui, ó Ó, eu tenho aqui, ó, dois torchwood aqui na minha frente Nossa, me dá, me dá, me dá, Iagão Vou botar fogão aqui, ó Fogo aqui também, galera Agora aqui é linha de fogo, velho Falta... Ó, batatão, batatão Pega o batatão aqui pra tu Não, não, tem que arrancar o batatão Agora, os bat... Ó, aqui onde eu tô seria bom pôr os batatão, ó Ali, Iagão Aí, Iagão É, porque aqui nessa linha você consegue pôr mais metralhador, entendeu? Ó, coloquei batatão, batatão Ó, 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 o Pocão Nossa, que bonito que tá o nosso gelo, nosso mapa, velho Ó, eu tenho duas flores, tenho duas flores, hein Tenho duas flores Ó, não, sabe o que pode fazer? Ó, aqui batatão e aqui os de gelo, ó Mas a gente pegou de gelo? Não, a gente pegou o pimentão Ah, Pocão, entre o de gelo Ó, o Japelano aqui, ó, mano O Japelano, velho Olha isso, ó Caramba, mano, olha que mal Nossa Agora, Iagão, a gente tem que trocar esses aqui, ó Level 1 pelo level 2 Eu vou desplantar Tô, 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 T, T, ó Pega aqui, ó, removedor, removedor Vou desplantar, vou desplantar Pode ir, velho Vai com o negócio que tá ficando brabo Pocão, ele não quer desplantar, desplantei ele, velho Calma aí que eu vou pegar um repeater Vou comprar dois, ó Pichote Aprendeu de metralhadora aqui nessa Aprendeu de metralhadora aqui, ó Metranquinha, metranquinha Entrou, entrou, entrou em ação Ó, Pocão, você tem onde desplantar aí contigo, Poc? É removedor É, remove aqui É, tá no seu suvado Não, né, Poc? Aqui não, não, Pocão É esse aqui, ó É o de trás É o de trás, é o de trás Vai, arranca ele Aí, desplantou, desplantou Ah, eu botei o mesmo Pega na raiz Eu comprei o mesmo duas vezes Eu errei Gastei dinheiro à toa, galera Fui mal Tá achando que dinheiro tá assim, né? Caindo do céu, né, mano? Fui mal Eu confundi ele com o repeater Tem um repeater aqui, eu tenho um repeater aqui Calma aí, ó Põe aqui E agora eu vou arrancar Tem pra arrancar? Arranca esse aqui Arranca esse aqui e põe o novo, Iagão Level 2, level 2, ó Ai, não arranca Sai Ele não quer sair a erva da linha Sai, mano Sai, velho Vai, coloca, 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 Iagão O repeater Tá, 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 tá Pronto, velho Agora tá plantando, velho Esse negócio tá acontecendo, Iagão Tá acontecendo, meu amigo É a gente ficar rica hoje Precisa reforçar essa daqui, ó Coloca algum que atira na frente da planta carnívora Tá vindo cabeça de lata Calma, 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 calma Bota o alnute Tem o alnute Não, tem o pichotter Pichotter Não, calma aí, ó Pera aí que eu vou fazer Eu vou comprar um churro Coloquei o alnute Aí colocou o alnute Ó, vou pôr a planta carnívora atrás dele, hein Não deu, não Ela não funciona Tem que ser na frente Tem que ser na frente Ah, mas ela vai morrer de qualquer jeito Coloca um que atira ali Sei lá Repeter, repeter Pesta o, o, a pimenta Aí eu ia colocar É, é, vamos testar a pimenta agora, galera Vamos ver o pimentão Ó, a gente tá brabo, hein Tamo brabo Pera aí, vamos só mais um pouquinho, Iagão Que a gente vai Vamos pôr o level 2 isso aqui E daí a gente já se prepara Pra guerra iminente que vai vir Ah, vamos subir Ó, a gente deveria ter pego também A, a, o girassol nível 2 Que dá mais grana, não dá? É verdade, Iagão Poderíamos ter pego, velho Só que eu tenho uma ideia, Pocão Level modo 2, né Nós vamos desplantar todos esses girassols aqui agora E botar repeter, level 2 Onde tá os girassols E passar girassol pra frente Com o alnute Tudo aqui na frente, ok, pessoal? Demorou, demorou Entenderam? Então eu vou comprar aqui, ó Repeter, repeter, repeter Ih, já acabou o nosso dinheiro Iagão, eu vou desplantar Então, ó O que é desplantar, Iagão? Arranquei o girassol? Não! Arranca o girassol Arranquei Envolquei o repeter Beleza E agora eu vou arrancar de novo Outro girassol Ah, vou até espirrar, ó Ah, ah Ati Nossa, caiu até dinheiro Subiu Ele O que aconteceu aí, mano? Não, põe aqui, Iagão Ponto aí, ó Pronto Agora, Iago A gente tem que passar os girassols Pra linha da frente, entendeu? Entendeu Ah, eu tenho Ó, eu tenho aqui, ó Sunflower Posso pôr? Pode pôr, Iagão Ó, Sunflower aqui Boa! Pocão, tá ficando bom o negócio Sim, mano Pocão, tá tendo dinheiro que eu tenho Tô rico Ó, eu tenho um repeater Pode pôr? Tenho mais um repeater aqui Mas tem que arrancar o girassol ali atrás Pra colocar, Iagão Ah, tá, ó Vou remover aqui Bota o repeater, bota o repeater Repeater Ó, vamos remover aqui Boa! Bota o Walnut aqui na frente, Iagão A gente tá aqui, ó Chegando aqui, ó Cadê o Walnut? Não! Vai, ó O de pedra Ih, vai comer o nosso girassol, hein Não, ó, peraí Deixa eu ver aqui Ó, vocês tão dormindo, mano Não tomo não, Poc Não, o que é isso? Ó, Poc Comprei o Walnut pra proteger aqui, ó Galera Pra dar... Nossa, tá vindo Nossa, mano E vai, e vai rolar Pronto, ó, Iagão Agora tá brabíssimo Não, 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 Pocão Ainda tem que arrancar o... Ai, mas tem que colocar Tem que tirar esse girassol aqui, ó Ó, tem que arrancar esse girassol daqui Não, mas tem que tirar o girassol E tem que tirar o grandão Que a flor não deixa, Pocão Pera, eu vou tirar aqui, ó O girassol E vou comprar um repeater, galera Ó, vou tentar pôr um repeater aqui, ó Boa, 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 boa Pronto, Pocão Agora o negócio tá bala, velho Agora o negócio tá bala, velho Tá vendo? Sumiu daqui um, ó Não tem problema Agora, ó, o modo de... Ei, mas voltou? Coloquei, coloquei Nossa, olha isso, galera Tá muito bonito Não, Pocão Nunca teve tão bonito Ó, chovendo dinheiro, ó Ai, parei, parei Olha o quanto dinheiro que eu tô pegando Ah, tá vendo? Ó, tem dinheiro Pocão, a galera desacreditou de nós Mas nós jogamos bem, velho Depois da última partida, né, mano? Por isso que eu falo Estudar é muito bom, mano Nós estudamos, né? Pocão, exatamente Agora o que a gente vai fazer? A gente vai comprar tudo em planta carnívora Vamos deixar elas preparadas aqui, ó Se passar, já tem planta carnívora Pra dar uma segurada, velho Ó, planta carnívora, manda pra dentro Nossa, velho Olha tudo Nossa, olha o quanto agora Não aguenta, não aguenta, aí, ragão Chega na metade do caminho Ai Aguenta não, aguenta não Ó, mano, vai e não vai testar o pimentão, mano Eu quero saber, mano Vamos, pera aí, Iagão Deixa só a gente, ó Galera, nós vamos testar o pimentão No momento que vocês deixaram o joinha no vídeo Não, deixa muito gostei, galera Tá Já que vocês deixaram Agora nós vamos ter primeiro Comprar mais planta carnívora Pra depois testar o pimentão Então, pera aí, ó Comprei mais um chomper Vai pro pimentão aqui, ó Calma, Iagão Calma, Iagão Calma, Iagão Calma, Iagão A gente tem que fazer, ó O level 2, Iagão É tirar todos os girassóis aqui E colocar repeater, mano Ou não Melhor, Iagão Hum, deixa eu ver Eu ia... Tava pensando em trazer a to... O negocinho pra frente O de fogo pra frente E o repeater pra trás, entendeu, velho? É, mas cuidado que a gente tá tirando todas as flores A gente tá ficando sem dinheiro É, tá ficando sem dinheiro Tá ficando sem dinheiro Mas, Pocão, uma hora não precisa mais de dinheiro Nós só temos que defender a nossa propriedade, velho E essa hora tá chegando, Pocão, ó Minha propriedade tá mais protegida, velho Propriedade Por isso que eu falei Se a gente tivesse a flor de duas cabecinhas Dava muito legal, né? Nossa, a pimenta aqui era o ideal, ó Vou botar, vou botar Vai, copia Olha a pimenta Foi jaleco Foi jaleco Foi jaleco Nossa Nossa Pocão, agora a gente ganhou pra sempre, velho Abalou bambu, hein, meu amigo Abalou bambu De onde que ele tirou aqui Abalou bambu Ó, Pocão, vou ativar o modo, velho Frase modo, ó, velho Não, mano Vou apertar três Uma Mano Duas Três Velho Mano, tem tempo Vai ativar o modo Aqui, onde tem dois cabeceiros de lata Pimenta, pimenta Vou pôr, vou pôr Peraí, peraí, Pocão Taca a pimenta, taca a pimenta Vai lá o jaleco Nossa Eu vou pôr outra aqui Vou pôr jaleco aqui Vou pôr jaleco Vai jaleco, vai jaleco Errou, errou Errou Pôr jaleco Vou trocar o girassol pro repeater Pro repeater Mano, o Spock Por que que você achou assim, mano? O TT ligou o modo frenzy, velho As plantas canibra Vai entrar em ação, velho Pocão remove aqui Compre o repeater E põe onde tá o girassol Tira, troca Compre o repeater Compre o repeater Dinheiro não serve de nada agora não, Pocão Agora é sobrevivência, velho Mano, tira Põe o repeater Cadê o repeater? Aqui, ó Boa, boa, boa Tem que aqui Vai morrer Ele vai lutar pela vida dele, Iago Ué, o gelé, pô? Cadê o gelé, pô? Mano, não Tp, o que que você fez com a gente, mano? Iago, eu tive esse Eu achei que minha base ia segurar tudo, velho Não dá, não dá Nossa, o Focão Olha só, velho Não dá Galera, é muito impossível ganhar esse jogo No modo frenzy Ele não acaba, né, velho? O frenzy acaba No modo frenzy tá frenzy, mano É o Piu e o metrô de São Paulo chegando Chegou o metrô, galera, hein Chegou o metrô, mano? Cheg, cheg, cheg Pá, pa Nossa, melhor Olha, é strike, velho É igual boliche, strike Galera, mas deu uma... A gente segurou, Pocão Nós conseguimos segurar bem Seguramos, seguramos Olha isso, mano Até agora tá segurando a nossa base A batatinha tá até ferida Eu tô feliz A outra tá Não, eu tô morrendo Não Ai, eu tenho família Mano, e ó A planta carnívora Nossa, nossa, nossa Que a gente tá meio sobrevivendinho. Não, a gente sobreviveu. Olha isso, galera. Tá vindo frames e mod, ó. Só de cara de balde e tudo mais. E tá segurando o Pock. Tamo, mano. Tamo nice. Refizemos até de volta o lugar onde caiu o lugar. É, tamo nice, mano. Nossa, não. Tá bom demais. Mas, bom, família, eu vou deixar esse vídeo de Plates vs. Orbs no Minecraft por aqui. Muito obrigado a todo mundo que achou até agora. Fiquem com Deus. Aqui do lado tem dois vídeos muito legais pra vocês assistirem. Jesus te ama. Você é especial. E tchau. Falou. Falou. Uhul.